E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Ah, tá. Uma chavesita. Isso, mais perto, mais perto. Errei. Ae, agora eu acertei. É, não tem como passar aqui. Pensaria que tinha uma porta. Peguei esses corvos. Hum, não dá menos. Hum, não dá menos. Por que esses bichinhos é tão chato? Não dá menos pra matar. Dá um helicóptero. Agora, a gente não vai ter como fugir. Preciso de dois tiros de doze. Deixa eu ver se é só um. Nada aqui. Minhação de pistolinha. Inquilibroso. A válvula. É muito perigoso ir para fora. Por esse lado. Estou vendo zumbi mesmo. Estou vendo zumbi. O que é ruim? Estou apagado. Estou apagado. Ainda vou precisar dessa válvula. Completamente quebrado. Tem uma porta. Parece que tem. Tem essa porta aqui. Ó. Bem, pelo menos essa aqui já está destrancada. Estou apagado. Estou apagado. Estou apagado. Estou apagado. Pronto. Pega esse negócio que eu acho que vou usar agora. Vai dar para passar por aqui? Vendo se brilhou alguma coisa. Olha, está brilhando aqui. Deixa eu dar um cheque aqui. Está no diamante. Mais uma pecinha. Block do rei. Para ouvir mais nada. Agora eu vou ver onde é só a chave do diamante. Abre. Então vamos começar aqui por baixo. Já vou testar uma das inscrito que me passaram. Não, aqui abre a chave do coração. Um, dois, três, quatro. Não, não é? Não, não é? Não, 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 não. Tá, mas para onde eu vou agora? Com essa chave. Olha, um, 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 dois, três, cinco, seis, 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 seis. O que é isso? Cabo de energia. Mais um plugzinho. Oh, sabia que ia acontecer isso, vai ser da mais tarde. Vamos ver, não, também não abre. Vamos ver. Vamos dar uma olhada lá do outro lado. Olha, isso sobe por dentro. Então... Deixa eu guardar esses pluguezinhos. E a cordinha também, né? Os fios. A gente não vai precisar disso agora. Vamos lá mais pra frente. Essa porta aqui eu já abri. Nós precisamos dar tipo um... Vai entender que vai acontecer alguma coisa. Mas não acontece nada. Não precisa mais usar ela. Então, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, né? Ver que... Quebrado, não está para abrir. Estrancado. E aí, cara? Ah, cheio de coração. Quer dizer que eu tenho uma lição aqui. Ok. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se. Se você ainda não é inscrito. E... Vamos ver isso no próximo vídeo. Isso aqui é até munição para 12. Tchau. Tchau.